Meu Deus, gente! Meu Deus, o pessoal vai ver! Ei, sims, aqui é a Gabi, estou aqui com mais um episódio dessa gameplay pra vocês. Eu espero muito que vocês estejam gostando da gameplay do Acrescente. E tem como eu saber disso? Sabe como? Com você curtindo e deixando o seu comentário. Seja um emoji, seja a sua opinião do que você tá achando, seja aquilo que você acha que vai acontecer. Me conta tudo aqui nos comentários, porque quando você faz isso, eu vejo ali que você realmente tá gostando da gameplay, tá bom? Então, se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva, ativa o sininho, porque toda semana nós temos vídeos novos por aqui. Tanto da gameplay quanto outros vídeos de mods, CPs, essas coisas. E é isso. Estou aqui com a Aileen, escrevendo aí o livro dela. E nós vamos dar continuação aí. Vocês lembram o que aconteceu no último episódio, né? Então, vamos lá. Vamos para o episódio de hoje. Ela tá aqui escrevendo, toda inspirada, não sei o quê. Como ela tá aqui no quarto dela, ela tá aí, ó, transformada. Gente, eu percebi que ela tá transformando sozinha. Pera aí. Preciso pausar pra mostrar isso aqui pra vocês. O espírito de Vlad está desaparecendo. A conexão de Vlad com o mundo físico está ficando mais fraca a cada dia que passa. Para que ele não seja esquecido, parentes e amigos devem visitar seu local de descanso e tentar fortalecer sua conexão com o mundo físico. Eles também poderão invocar seu espírito e interagir com ele com um nível mais pessoal. Hum... Não sei não, hein? Não sei não. Mas tá aqui o Vlad, né? E o que acontece, gente? Vocês viram aí o que rolou, né? No último episódio, ela acabou sugando a alma do Kalia. E aí, o que acontece? Basicamente, como teve aí esse rolê, né? Da gameplay e tal, de eu perder depois de voltar, os dias estão um pouco misturados. Mas, depois daquele episódio, o que que rolou? O Kalia, ele simplesmente sumiu. Ele não tá aqui mais na casa. Já se passou um dia. Ela foi pra escola, voltou. Enfim, tem até trabalho aqui, ó, pra se fazer. Ó, a Aileen foi pra aula e tal. Aí, aqui, né? Ela recebeu até um trabalho aí pra se fazer. A gente tem que fazer a lição de casa também. Mas, ela tá escrevendo. E o que acontece? Ele sumiu. E, depois que ele sumiu, quem apareceu aqui? O Jacob. E o Jacob está naquele modelo, né? Então, ele tá conversando aí com o Seth. E, provavelmente, gente, a gente já sabe do que se trata, né? A casa caiu. A casa caiu, a casa caiu. Então, eu vou colocar ela só pra terminar um pouquinho aqui. Eita, que ela ficou brava, né? Então, a sede dela tá um pouco já abaixando. Vou colocar pra beber. E uma coisa que eu percebi, gente, é que em relação a isso daqui, ó. Isso daqui foi concluído. Por quê? Porque eu fiquei até um pouco triste. Porque deveria ser o dinheiro do adolescente, né? Mas, acaba aí contando o dinheiro da família. Então, como os pais, além deles terem um trabalho, eles têm ali também a livraria. Então, é um pouco complicado. Ei, eu ouvi falar que agora vocês, Seth, são bons amigos. Sua popularidade tá crescendo. Gente, olha isso daqui. Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. O Seth, ele quer se tornar um vampiro. E a Amorim quer se tornar um ovisão. Vocês já acreditam em uma coisa dessa? Ai, meu Deus. Vou colocar ela aqui pra pausar o livro. E tomar aí o plasma. E aí, a gente vai vir aqui, ó. Conversar com o Jacob. O Seth até saiu daqui. E o que acontece, gente? Vocês sabem que o Jacob, ele é mais ou menos o responsável aí, né? Pelos lobisomens. Então, vamos conversar com ele. Por tudo que aconteceu, né? Não tem como a gente evitar essa conversa. Então, a gente vai conversar com ele. O Seth e a Amorim já conversaram. E não tem outra alternativa, né? Ela até veio aí já na aparência. E sabe o que a gente vai fazer? Olha, que bonitinho. Mesmo ele bravo aí, ele cumprimentou ela bem. Eita, gente. Eita, vamos começar aqui. Eu vou tentar achar. Confesse ser uma vampira. Se a gente confessa que ela é uma vampira, automaticamente ele vai entender que ela é uma híbrida, né? Porque, enfim, na cabeça dele, ele tinha visto ela, né? Tinha acreditado que até o momento ela fosse só um lobisomem. Então, confessando que ela é uma vampira, a gente vai confessar tudo, né? Então, vamos fazer isso. Ela e o Jacob tem esse nível de amizade aqui, ó. Ela tá bem grilada. Então, vamos ver a reação dele. Ai. Oh, meu Deus. Gente, essa mensagem aqui, ó, vai aparecer porque eu tô com medo, tá? Então, eu tô salvando aí. Através do MC Command Center. Bem, ela terminou? Ela tá toda vergonhosa. Bem, vamos ver o que aconteceu. Você, uma vampira, isso é muito engraçado. Gente, então ele não se incomodou? Ele não se incomodou, é isso? Eu acho que sim. Então, vamos ver o que vai rolar, né? Basicamente, ele apareceu aí, representando o restante do pessoal. O Aiden tá aqui pintando nu, né? Ai, meu Deus. Gente, o Kalim, ele sumiu. Sumiu, sumiu, sumiu. Não sei o que tá acontecendo. A Lisa tá até dormindo aqui, ó. A Kellen também. Nossa, gente. Eles vão dormir cedo, né? Dez horas. Ela foi bater um papo com o Lika. Então, vamos aproveitar e confessar aí pro pessoal tudo? Vamos aproveitar essa oportunidade e falar pra todo mundo. A Lisa vai ser uma vampira. Meu Deus, ela foi má com ele? Sério? Tadinho. Lika não fez nada. Vamos ver se a gente acha que é a interação pra confessar. Vamos. Vamos confessar. Eu queria que tivesse confessado primeiro pra Lin, né? Mas acabou aí que aconteciam essas coisas tudo. Então, vamos ver como vai ser a reação do pessoal. Ela toda aí tímida. Ai, meu Deus. E aí? Eu devo acreditar? Ai, tô gostando da reação do pessoal. Bem, ela foi falar com... Ih, foi pedir conselho pra Amri. Então, vamos lá. Vamos pedir conselho. E a gente tem que fazer o trabalho também, né? Então, tem que fazer o trabalho. Terminar a tarefa. Olha quem chegou aqui, gente. O Ezio. Então, o pessoal tá sabendo mesmo, viu? O grupo Lua de Sangue tá sabendo. Não sou mais criança. Eu acho que já tenho idade o suficiente pra ir onde quiser e fazer o que tiver vontade. Você pode me tratar como uma pessoa adulta? Eu acho que ela perguntou pra Amri, né? Você sempre será meu bebê. Não, até você crescer mais. Vamos ver o que podemos fazer. Eu acho que com a Amri seria realmente isso daqui, viu? Vamos ver o que podemos fazer. Eu agradeço pelo conselho. A Amri deu conselhos a Elin afetando seus valores de caráter. Então, o emocional foi reduzido e o conflito, resolução, né? Foi aumentado. Tá. Então, cadê? Ela foi lá cumprimentar o Ezio. Vamos ver aí. E o Ezio é o pai da Elin, né? Então, que bom. O pessoal tá vindo tudo aqui. Vamos dar aí boa noite pro Ezio. E já vamos aproveitar que a Elin tá aqui perto. Vamos confessar pra ela também. Esse episódio vai ser uma sessão de confissão. Confesse seu vampiro. Vamos lá. Gente, se vocês se interessarem por esse mod, eu tô testando ele e eu a traduzi. Ficou incrível. É um mod muito legal. que dá uma profundidade enorme, assim, pra interação dos ocultos. Ó, vamos ver. Só falta aparecer a mensagem de novo, né? Salvar. Olha. Ai, eu sabia que havia algo de especial em você, Aelin. Que legal, gente. Ela foi aceita. Te aceito da mesma forma. É bom ser aceito pelo que você é. Então, vamos entrar aqui, ó. Tá aqui, né? Boas amigas, sabe que é vampira. Pronto. Vamos ver se com o Lycan funcionou isso. Ele não acreditou. Então, bem, a gente confessou, né? Fez a nossa parte aí. Ah, é mesmo, gente. Temos aí o trabalho pra fazer. Então, vamos fazer. Colocar no mundo. Eita, tem que ser grande, né? O local pra ser feito. Começar a trabalhar cuidadosamente. Vamos lá. Como ela não tá com sono muito, né? Afetado. Vamos aproveitar e fazer isso. Tchau, galera. Eu quero ver quando a gente for confessar pras pessoas que ela não tem tanta intimidade assim. Como o Aiden. E até mesmo a Lisa, né? Vamos ver como que vai ser esse rolê. Mas, enquanto isso, eu vou colocar ela pra fazer aqui. A lua, gente. Vamos ver a lua. Tá lua nova. Tá perto, então, né? Quem voltou, gente? Tá parecendo que ele levou uma surra. Ou ele tá sujo mesmo? Ele ficou longe por mais de um dia. Sério, gente. Mais de um dia. Quase duas horas da manhã ele volta. Bem, Ailin. Será que vai demorar isso daí que você tá fazendo? Vamos, minha filha. Será que esse trem demora, gente? Claro que a árvore gosta de mixologia. Vamos, vamos, vamos. Faz esse negócio aí logo. Enquanto isso, eu vou limpar isso daqui. O set tá aí. Quem lembra, gente, do set? Arrumando as coisinhas no trailerzinho dele. Ai, que saudade. Esse tá todo sujo e chega reclamando, meu filho. Vamos ver aí. Pedir ajuda com o projeto. Vamos pedir. Eu nem sabia que tinha como pedir. Caraca, que legal. Olha, gente, que bonitinho. Será que tem como pedir pra Ailin também? Vamos pedir pra Ailin também. Ailin, gente, que fofo. Cadê a Liana? Podia tá aqui, né, Liana? Uai, gente, a Liana... Ah, ela tá dormindo. Que susto. Vamos pedir pro Ailin, então. Ajuda aí no projeto, meu filho. Ezra, você vem aqui só assistir TV? Ó, tá batendo papo aí, mas eu quero que vocês terminem esse projeto logo. Deixa eu desligar isso aqui, gente. Paz eu veio dar uma olhada na filha dele e foi embora. Vocês perceberam que gracinha? Os pais tudo vêm aqui dar uma olhada. Acho bonitinho isso. Vamos, Ailin. Você não ia ajudar com o projeto? Vai? Gente, tem um monte de gente que pode ajudar. Eu ia colocar o Kalinho pra ajudar, mas ele tá muito sujo. Ah, o set terminou ali. Vamos pedir pro set ajudar também? Ah, não tem como. Conseguimos, gente. Conseguimos. Que legal. Nossa. Ué, o Aidan tá aqui? Tô controlando o Aidan e nem vi. Vamos guardar, então, o projeto dela. Muito obrigada, pessoal, por vocês terem me ajudado. Entusiasmado. Vamos aproveitar e confessar pro Aidan? Vamos ver o que tem como. Gente, será que tem que ter um nível de amizade pra confessar? Não é possível. Porque não tá aparecendo. Será que é porque... Uai. Ele é vampiro? Será que é por causa disso? Porque não apareceu pro Ezreal, não apareceu pro Aidan e eles são vampiros, né? Então, será que é por causa disso? Bem, o pessoal agora tá sabendo, né? Vamos testar aqui com a... Com a... Com a Lissa, gente. Vamos testar com ela. Que agora... O povo que espere, viu? Porque todo mundo vai saber. É, gente. Realmente é isso. Eu acho que não... Não tem como confessar ser vampiro pra vampiro. Olha a reação, gente, da Lissa. Uma vampira, um monstro sugador de sangue, você quer dizer. Eita, 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 eita. É, tivemos aí algumas pessoas que reagiram bem, outras pessoas que não reagiram também. Então... Quero ver quando o Jacob contar pro resto do pessoal, né? Do grupo lá. Porque ele veio e ele vai contar. E agora, gente, precisamos fazer aqui a tarefa, né? Já são quatro horas da manhã. Basicamente, ela vira a noite, né? Fazer a tarefa. E aí eu vou colocar ela pra fazer a tarefa. E vou colocar ela também pra se preparar. Cadê? Que é da... Da personalidade dela. Vamos preparar-se para a próxima tarefa. Basicamente, essa noite ela não vai dormir. E ela não fica com sono, gente. Eu acho que o fato dela ter aí a linhagem ajudou, viu? Mas ela tá só fazendo um pouco e não tá fazendo o resto. Tem que ficar colocando o resto. Tipo, ela faz até um certo ponto e aí depois para. Gente, será que ela e o Carlinha não vão se dar tão bem mais? Eu não acredito que tu vai sentar em cima. Ah. Ela vem na cama do Carlinha fazer a tarefa? É isso mesmo, né? Tantos lugares pra você fazer. Mas muito bonitinho essa interação deles. Será que a cama do Carlinha não tá... Porque ele tá dormindo no sofá, gente. Igual um morador de rua. Deixa eu botar aqui. Atribuir cama pra Carlinha. Vai. Tadinho. Foi sugado até a alma. Vamos ver aqui se tem como a gente confessar. Vamos confessar que a gente é uma vampira pra ele. É, você não precisa nem confessar, né? Que ele já sabe. Ai, gente. Deixa eu pausar aqui. Eu tô quase tirando essa televisão daqui. Porque esse polvo só fica assistindo TV. Eu vou tirar. Tirar um pouco. Pronto. Vamos. Ela confessou, gente. Confessou. Ai, meu Deus. Ó. Ele não reagiu mal. Ok. Isso é engraçado. Vamos ver agora aqui, ó. Como que tá em relação ao pessoal. Tipo, as pessoas que não aceitam, não acreditam, não fica aqui. Ó, ela sabe. Rancor inflamado. Eita, nós. Vamos ver aqui. O Jacob, como que tá. Não coisou nada. Então, as pessoas meio que falam assim, ah, não acredito muito nisso. Não fica registrado. Mas, enfim. Vocês viram isso? O Seth foi pra cima da obra e ela, pá, na cabeça dele. Ó, pelo visto, ele não achou muito ruim, não. Achou ela falando sozinha. Vamos ver aí. Com a Miss, tem como a gente fazer alguma coisa. Pedi treinamento vampírico. Acabou que ela não dormiu, gente. Vai lá. Ó. E eu percebi, gente, que a energia realmente é misturada os dois. Porque quando ela tá descontrolada no lado lobisomem, foi aí que ela atacou o Kalia. Então, tem essa questão também. Eu acho que as duas não tem como lutar, porque é de faixa etária diferente. Gente, ai, que susto. Vamos, vamos acompanhar, então. Vamos pra escola. E é isso, gente. Vamos ver o que vai rolar. Chegamos aqui na aula, gente. Como vocês podem ver, né? Hoje parece ser um dia especial. Então, o pessoal tá tudo com uniforme, ó. Diferente. Tive que dar uma arrumada aí, porque como eu perdi o outro save, Tive que arrumar os uniformes tudo bonitinho de novo. Então, vamos aqui, gente. Temos um tempo livre pela manhã e temos que estudar pela prova. Pela prova. Temos que estudar pra prova. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou tentar aqui ver se a Lynn também tá no grupo. Vamos colocar ela aqui pra ver se tá. Adicionar o grupo. Então, vamos adicionar o pessoal. Vou colocar aqui os outros também. E eu não sei se vocês perceberam, mas temos um aluno novo aqui. E ele chegou, né? Sem uniforme, todo, todo. Mas temos um aluno novo. Será que ele vai estudar nessa escola também? Vou colocar pra eles irem pra cá. Tentar assim em conjunto. Vamos ver se vai. Vou acelerar, gente. Porque até ela chegar lá, já acabou o tempo. O tempo livre. Pronto. Ai, meu Deus. Não passa o resto, não. Então, tá, vamos... Gente, ele tá fazendo yoga. Olha isso. Então, eu vou colocar aqui, ó. Pra ela... Ah, não. Não é lição de casa, não, né? Então, clica nela. Vamos ver aqui. Ah, é ali, né? Passou. É aqui, ó. Estudar pra prova. E ela tá fedendo. Gente, ela tá paqueladora, viu? Olha isso aqui. Deixa eu pausar. O encontro de tirar o fôlego. De ver um sim atraente. Os olhos de Aileen foram acariciados por uma visão verdadeiramente magnífica. Quando um sim particularmente atraente acabou de entrar na visão dela. Este belo espécime de sim agora tem a atenção total de Aileen. Enquanto eles tentam levantar o queixo do chão. Há momentos emocionantes. Mas esse aqui é de parar o coração. Compacífica e relaxante dela ser introvertida, né? Um passo adiante dela ter se preparado aí pra prova e tal. Então, é isso. Vamos estudar aí com o pessoal. Gente, eu tô surpresa. Ele tá fazendo yoga. As duas aqui jogando. Que gracinha. Jogando bola. E o Kalinha aqui, né? Eu chamei todo mundo só ver o Kalinha. Vamos acenar aí pra ele também. Tadinho. Ai, meu Deus. E a gente tem que conhecer o aluno novo, né? Vamos conhecer ele aí. Conhecer não, né? Porque, na verdade, ela já sabe quem é. Mas ela não conhece de conhecer mesmo, sabe, gente? Tipo assim, conhecimento. Já acabou? Meu Deus do céu. Então, não vai acenar pra Kalinha, não. Meu Deus. Isso, isso, isso. Ainda bem que não tem ninguém aqui perto. Só ele. Ó, ficaram só os dois aí, gente. Será que ele não vai vir pra aula? A professora sempre no banheiro. Tadinha. Eu acho bonitinho que eles vêm automático, né? Pra sala de aula. É prova, gente? Comparecer a aula de estudos sociais. Tá aqui, né? Olha quem é. Que linda essa professora. Tá aí confiante, muito confiante, fazendo anotações. Se separaram aqui no olho dessa professora? E na orelha dela também? Basicamente, só a gente que acredita muito, né? Em ocultos conseguimos ver. Então... Olha que bonitinho, gente. Eles estudaram. Amém? Eu acho bonitinho demais. Outro aluno ficou ali, né? Ele ficou ali. Será que ele é meio rebelde? Tá querendo vir pra aula? Deixa eu ver. Ah, aqui é o... Como é o nome? O zelador. Qual é isso? Eu te rejeito por isso. De ser rejeitada como uma vampira. Ah, é porque ela foi rejeitada pela Lisa, né? Então, ficou com isso aí. Gente, a aula tá acabando já. Ainda bem que é rápido, né? Estudar pras provas. Então, eu já vou aproveitar aqui e colocar ela pra estudar pras provas de novo, porque a gente tem que estar preparada pra isso, né? Cadê? 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 Ensino médio. Estudar pra prova. Estuda aí, minha filha. Porque... Se bem que ela podia tomar um banho, né? Ser assim, fedida desse jeito. Ainda bem que tem chuveiro aqui que o Léo colocou. Então, pronto. Ela terminou aí de estudar pra prova. Já tá quase lá. Ser amigável como colega. Eu devo ir de ser um apalpador. Eu e aquela pessoa não nos damos muito bem. Estraquem, hein? A Lisa aqui sentada na mesa da professora. Vai, toma um banho aí rapidinho pra gente falar com o pessoal. Olha, gente! O Kiyoshi. Nossa, eu achei ele lindinho, viu? Eu gostei muito de jogar com ele. Vamos, ó. Eita, a professora tá aqui brigando com ele? Vamos dar um olá pra ele. Quanto tempo, caos. Gente, basicamente, eu acho que ela meio que esqueceu dele. que tá aparecendo ali, né? Pra apresentar-se. Vamos, minha filha. Que banho enrolado é esse? Vai, 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 vai. Vai falar com ele logo, gente. Eu quero ver como que vai ser quando ela falar com ele. Vamos, 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 vamos. Pronto, vamos ver aí. Eita! Ele não tá muito bem, será? Como você está? Nossa, gente. Estou meio pra baixo, mas obrigada por perguntar. Nossa. Compartilhar ideias. É amigável com o colega, ué. Eu já fui amigável. Por que que não foi? Vamos ver, cumprimentar. Acho que não deu certo. Vamos bater com a Adriana, já que ela tá animada. Eu não gosto. A Elin não gostou da conversa. Vixe. Conversa irritante. Gente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eles se desprezam. É isso, né, gente? Vamos conversar aqui, então, com o pessoal. Será que conta? Eita, a música aqui tá altíssima. Caraca, gente. Eu tô chocada. Eles se desprezam. É isso, né? Furiosa depois de uma conversa desagradável. Eu e aquela pessoa não nos damos muito bem. Eu me sinto estranha estando perto deles. Gente, ó. Agora ele tá falando com a... Meu Deus, gente. Meu Deus. O pessoal vai ver. O pessoal vai ver, gente. Agora não tem como, né? Porque uma coisa é a gente ver eles dando sinais e a gente acreditar ou não. Agora, interferindo com outro humano, ele simplesmente sugou a alma da diretora. Gente do céu. Caraca, eu tô chocada. Ai, meu Deus. Cadê a Eileen? Ela tá aqui. Tá. Ela não conseguiu ser amigável com o colega. Comparecer a aula de arte, de linguagem. Ela já foi, então, né? Ela tá aí, bonitinha. Vamos ver isso aqui. Essas coisinhas aqui. A Eileen sempre precisa de tempo sozinho para recarregar a pós-socialização. E se sim, tentará de forma autônoma evitar conversas durante esse período. Ai, que bom. É uma conversa que está dando errado? Está se apresentando na frente de um grupo de pessoas? O que é isso? Teto espetado. Vamos lá. Eita. Outra pessoa joga um lápis para cima e ele se fixa perfeitamente no teto. A turma não consegue mais prestar atenção no quadro e se concentra nos lápis pendurados acima deles. A Eileen pode aproveitar o momento para brilhar. Chegou a hora dela ficar famosa na sala e finalizar o ato? Jogar o lápis e não jogar o lápis hoje. Não vamos jogar. A Eileen dá uma olhada no pessoal que está jogando o lápis, balança a cabeça em negação e volta sua atenção à explicação do docente. Pequena melhora no desempenho da sala de aula. É isso aí, Aileen. Porque a gente não é Maria, vai com as outras. Gente, por que a sua vontade de repetir de usar o banheiro? Ela está com ansiedade. Ai, meu Deus, ela está ansiosa. Caraca, hora de recarregar. E o aluno, ele simplesmente sumiu? Ó, conseguimos. Gente, o aluno sumiu. Ele simplesmente sumiu. Quer dizer, nem aluno ele foi hoje, né? Ele só veio só para pregar o caos mesmo. Bem, acabou, né? Acabou a aula? Acabou tudo? É isso? Meu Deus, vamos ver aqui o relatório. O corpo docente recebeu a lição de casa e liberou os estudantes. Alguns sims continuaram ali, mas todos estão livres para ir para casa. Após avaliarem o desempenho dos alunos do exercício da aula, os educadores registraram o seguinte. A Eileen impressionou o corpo docente e aprendeu muito hoje. Ai, que perfeito. Que perfeito. Ser insultada por Lika? Como assim, Lika? Foi isso mesmo? Caraca. Não, não vamos nos formar antecipadamente. Por enquanto, não. Vamos vir aqui, ó, falar com o Kiyoshi, com o pessoal, com esses meros humanos. Ah, e eu falei para vocês que eu queria, né, falar com os professores. Então, vamos de novo, gente. Porque como o Coisou Save, agora eu descobri. É por isso. Eu comecei de novo, né? Então, teve muito relacionamento aí que foi perdido. Mas, graças a Deus, que foi no início. Vamos, conversa aí com a professora. Vamos ver aqui o que deu. Ó, agora elas se deram bem. Compartilhar conto do reino mágico. É, vamos falar sobre isso. Conhecer. Não, a gente não pode confessar ainda. É muito cedo. Ela é apenas a professora. Gente, que bom. Ela deu certo agora com a professora. Pronto. Pelo menos, gente do céu. Ela e o caos. Ó, magoada. A Aileen sente-se magoada. E ele também. Todos estão magoados. É isso, né? Eu vou colocar ela aqui para se preparar para a prova também, de novo. Não sei. É sempre bom, né? Ah, não. Não tem como, não. Vamos revisar, então. É, o que mais tem para fazer aqui? Deixa eu pegar aqui da personalidade dela. Preparar-se para a próxima tarefa. Ó, recebemos aqui o cronograma, gente. Segunda-feira, matemática. Terça-feira, matemática e ciência. Esse, tal, 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 tal. Que legal, gostei. Gostei. Ah, ela ficou feliz, eu acho, porque ela falou com o humano. Uau, com todas as criaturas caprichosas e coisas selvagens do mundo, é bom parar e apreciar a simplicidade de humano comum. Ela está falando que hoje. Ai, meu Deus. Encantador. Uau, um feiticeiro. Quem não gostaria de assinar uma varinha mágica e conseguir o que quiser? Ela descobriu, gente. Você não engana a Elin, professora. Ela conseguiu. E a Elin está vestida aí de avental? Não entendi, foi nada? Bem, gente. Eu acho que agora, né, deu um pouco melhor aí essa questão da aula. A gente conseguiu focar um pouco mais. Eu vou aproveitar que ela está aqui na escola. Vou colocar ela para fazer já a atividade. Fazer lição de casa. Pronto. Vamos fazer a atividade aí. E é isso. Ficamos com o episódio de hoje por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né, desse progresso aí da gameplay. Eu acho que deu para a gente fazer muita coisa nesse episódio, né? Principalmente aí nessa área mais acadêmica. E é isso. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios. Nesse a gente já conseguiu, né, liberar esse segredo aí, pelo menos para as pessoas que cercam a Elin. Então, basicamente, esse novo aluno já chegou chegando, né, já sugou ali a alma da diretora. E eu acho que a questão, né, dos ocultos em si, o segredo deles, por geral, está correndo risco agora. Que tem chance, né, dos humanos acabarem acreditando. Então, basicamente, se um ser oculto, ele dá esse conhecimento para um humano, esse humano, ainda que ele não acredite, né, se for ali uma forma de confessar, de falar e tal, ou até mesmo uma ação bem, né, na frente de todo mundo, como vocês viram, tem esse risco dos humanos descobrirem, ainda que eles não acreditam muito. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like e seu comentário principal. Comenta aqui para mim o que você acha que vai acontecer nos próximos episódios. Até mais! Tchau!